Timo! 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 E resolvi tirar você, coração Eu quero paz, uma ilusão É perigoso viver com o teu amor Me enganei pensando que Sem me amar, agora eu sei Só me usar pra procurar alguém Do seu interior Fora de mim O que me fez Não se faz Até venci Mas o meu rio Contou pra mim Tirou da solidão Teu amor Pense o coração Eu tentei Vamos dançar Chico Neto, tamo junto Pensei demais e resolvi tirar você, coração Eu quero paz, uma ilusão É perigoso viver com o teu amor Me enganei pensando que Agora eu sei Só me usar pra procurar alguém Eu quero ouvir Fora de mim O que me fez Não se faz Até pensei Simbora Simbora Mas um alguém Outro alguém Que o teu amor Pereceu o coração E essa pessoa Simbora Simbora Vamos dançar Vamos dançar Vamo dançar Vamo dançar Uuuh Uuuuh Uhuuuh